Pré 1! Hello! Hello, classe! Oh! Love you, students! How are you today? I'm good? I'm happy? Yay! Pré 1! Oh! 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 Tchum, tchum, tchum! Ah! Mystery Box! Let's sing the Mystery Box song! One, two, three, go! Mystery Box, Mystery Box What's inside the Mystery Box? Wow! What is this, classe? Look, what is this? This is the school! Yes, school! Our school is Criativo School! Yes? School! Can you repeat Pré 1, please? School! Yes! Excellent! Let's sing the Mystery Box song! But now, let's use our Shhh! Silent voice, okay? One, two, three, go! Mystery Box! Mystery Box! What's inside the Mystery Box? Wow, students! In the Mystery Box, I have a... Tchum, 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 tchum! What is this? This is a toy store! We can buy toys! Toy store! Repeat! Toy store! School! Tchum, 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 tchum! Let's use our monster voice, okay? One, two, three, go! Mystery Box! Mystery Box! What's inside the Mystery Box? In the Mystery Box, I have a... Look! What is this? This is a plane, so... Tchum, 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 tchum! Excellent class! One more time! Airport! Yes! Excellent class! Tchum, 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 tchum! Let's sing the Mystery Box again! Let's use this voice! Mystery Box! Mystery Box! What's inside the Mystery Box? What's inside the Mystery Box? In the Mystery Box... Tchum, 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 tchum! In the Mystery Box, I have a... Tchum, 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 tchum! Hospital! This is a hospital! 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 Yes! Now, Bruno, come here! Let's repeat! Hospital! Hospital! Airport! Toy Store! School! Yes! Class! In Rio das Ostras! Is there a toy store? Yes! School! Is there a school in Rio das Ostras? Yes! Is there a hospital in Rio das Ostras? Yes! And how about the airport? Is there an airport in Rio das Ostras? No! Very good class! Pré 1! Uhul! Excellent! Now, Miss Carol is going to talk with your mom and dad. Chama lá! Mãe, papai, tá na hora da Miss Carol falar com vocês! Oi, gente! Tudo bem? Na aula de hoje nós aprendemos alguns lugares! Yes! Aeroporto! Aprendemos escola! Toy Store, que é a loja que vende brinquedos! Yes! E o hospital! O hospital! Ok? A nossa missão de hoje, família, é no nosso book! Livro! Please, students! Please, family! Open your books! Page 801! What can you see in the city? O que você pode ver na cidade? Vamos praticar os nomes dos lugares hoje com eles? Vamos apontar, perguntem para ele What is this? What is this? What is this? What is this? Ok? Podem praticar também as cores. What color is this? Is it big? Is it small? Ok? Na página 802, nós vamos recortar esses meios de transportes aqui. Ok? We have here. Let's see. School bus, car, ambulance and play. Look at the means of transportation. Então, vamos olhar para os meios de transporte. Cut and pass on page 801. Então, vamos recortar e colar na página 801. Yes? Cada meio de transporte estacionado no seu lugar correto. Ou quando, né, gente? Depois, gente, vamos nos divertir mais um pouquinho com os nossos pequenos. Na página 803. Nós temos aqui os lugares que a gente aprendeu hoje. Yes? Vamos conversar com eles sobre a nossa vizinhança. Yes? As coisas que tem perto da casa. E só pode colorir o que tem aí na vizinhança de vocês. Ok? Essa família é a nossa missão de hoje. Alright? Bye!